Mentem, 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 mentem. E aí quando já mentiram bastante, olham pro lado e perguntam Posso mentir mais um pouquinho? Aí mentem mais um pouco. Fato é que a medida do CNJ coloca na rua criminosos dos mais perigosos do Brasil. A gente tá falando de mais de 3 mil criminosos que cometeram, não é crime, não é furto, não é um crime de menor potencial ofensivo. A gente tá falando em São Paulo, tem um histórico do Maníaco do Parque. Nós temos atualmente, que estava em hospital psiquiátrico de custódia, o Chico Picadinho. Nós temos aqui no Distrito Federal, o canibal que matou a namorada e comeu o coração dela. É esse tipo de gente que foi solta pela resolução do CNJ. E aqui a gente dizer que uma pessoa que com transtorno mental comete qualquer situação considerada análoga a um delito, ficar 20 anos esquecida, deputada Érica, em um manicômio, sendo que somente de 3 em 3 anos ela será examinada novamente. Isso é uma barbárie que vocês estão querendo fazer. Porque nós somos um país que avança, que se desenvolve com humanidade, com inteligência. A intenção que se quer aqui é o retorno dos manicômios. Manicômios são considerados, eu repito, holocaustos brasileiros. Holocaustos. O Brasil lutou muito, com muito sofrimento, muito sofrimento. Lembro muito o Diniz da Silveira, que se recusava a dar choques nas pessoas que estavam internadas. E que a partir daí se construiu os princípios da terapia ocupacional. O Brasil cresceu, o Brasil evoluiu e o Brasil se colocou com a reforma psiquiátrica não com a anulação da internação compulsória. Ela é permitida. A internação compulsória, inclusive na reforma psiquiátrica. Mas que se cuida e se cuida em liberdade. Se não for em liberdade, não se cuida, é controle. Aqui, 15 anos no mínimo preso, se houver resultado de morte, é maior do que aquilo que está estabelecido para o homicídio. Então você está estabelecendo para as pessoas iniputáveis, que não tinham discernimento do que estavam fazendo naquele momento, e assim foram consideradas, que precisam de tratamento, você está estabelecendo medidas de restrição, de impedimento de liberdade maiores e mais graves do que qualquer outra pessoa, inclusive do que o senhor Marcola, que aqui foi citado. Então, portanto, isto aqui é mudança em Código Penal. Isto aqui não está se falando da resolução do CNJ, que já foi dito, e apenas repito mais uma vez, está sendo objeto de resolução do Ministério da Saúde para assegurar que as pessoas que têm periculosidade não possam ferir o conjunto da sociedade. Portanto, isso é manicômio puro. Mentem, 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 mentem. E aí, quando já mentiram bastante, olham para o lado e perguntam, posso mentir mais um pouquinho? Aí mentem mais um pouco. A resolução do CNJ não proíbe internação em caso de medida de segurança. O que ela faz é tornar aquilo que era uma regra na exceção da exceção. Estou mentindo? Se eu estiver mentindo, vai ao microfone e diz que eu estou mentindo. Vocês não vão dizer porque eu estou falando a verdade. É isso que traz a resolução. Eu queria aproveitar o momento que me resta para ler um documento importantíssimo da Rede Nacional Internúcleos na luta antimanicomial RENILA, mas que é assinado por outros 600 movimentos, entidades, organizações. Não vai dar para ler a carta toda, mas eu vou até onde o tempo me permitir. As entidades, associações, coletivos e mandatos parlamentares signatários dessa nota vêm tornar pública sua indignação e pedir imediato arquivamento do projeto de lei 551 de 2024, que visa alterar a Lei nº 10.216, de abril de 2001, também conhecida como Lei Paulo Delgado, Lei da Reforma Psiquiátrica Brasileira. A alteração proposta descaracteriza completamente os princípios que embasaram a criação da Lei nº 10.216, de 2001, que assegura a proteção e o cuidado de base comunitária às pessoas em sofrimento mental, fazendo imposições absurdas que ferem frontalmente os direitos constitucionais garantidos às pessoas em sofrimento psíquico. O referido PL propõe alterar o artigo 9º da Lei nº 10.216, de 2001, dispondo que pessoas que estiverem em cumprimento de pena ou de medida de segurança devem ser internadas compulsoriamente, deixando a cargo exclusivo do Poder Médico a avaliação da periculosidade do sujeito. O PL coloca ainda como exigência a necessidade de que os serviços de saúde que atendam esse público disponham de alas separadas para a internação dessas pessoas, isolando-as e confinando-as, remontando as tecnologias do século XIX, no que se refere ao campo da saúde mental. A demais propõe a manutenção dos hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico, os manicômios judiciários, contrariando a resolução nº 487, de 2023, do Conselho Nacional de Justiça. Gostaria de que o inteiro teor dessa carta fosse registrado na ata dessa sessão da Câmara dos Deputados e que esse projeto seja rejeitado. Senhor presidente, essa é uma luta dentro dessa casa que eu travo há dois anos, desde que foi tomada a decisão ilegal e inconstitucional do Conselho Nacional de Justiça, que mandou fechar todos os hospitais psiquiátricos de custódia do Brasil. Fato é que a medida do CNJ coloca na rua criminosos dos mais perigosos do Brasil. A gente está falando de mais de 3 mil criminosos que cometeram, não é furto, não é um crime de menor potencial ofensivo. A gente está falando em São Paulo, tem um histórico do Maníaco do Parque, nós temos atualmente, que estava em hospital psiquiátrico de custódia, o Chico Picadinho, nós temos aqui no Distrito Federal, o canibal que matou a namorada e comeu o coração dela. É esse tipo de gente que foi solta pela resolução do CNJ. E em São Paulo, todos esses presos psiquiátricos só não foram soltos porque o Tribunal de Justiça declarou incidentalmente a inconstitucionalidade da resolução do CNJ. E com razão, eu ingressei com uma DPF contra essa decisão do CNJ, que deve ser julgada no final desse ano, já nos próximos dias, pelo Supremo Tribunal Federal. Mas, esta casa aqui agora, com o apoio e o trabalho do deputado Carlos Jordi, que também é um companheiro nessa luta para a gente impedir que dos criminosos mais perigosos do país sejam soltos, nós temos a oportunidade agora de garantir a segurança da população contra esses que cometeram crimes muito graves. É fato que, pela nossa legislação, aquele que não tem a capacidade, não tem o discernimento, não tem a culpabilidade, porque ele não tinha a capacidade mental de entender a gravidade do seu crime, ele não cumpre pena, ele cumpre medida de segurança. E a medida de segurança não tem prazo, até que se faça uma avaliação que determine que aquele sujeito deixou de ser perigoso e tem consciência dos seus atos. A resolução do CNJ acabou com a avaliação do médico perito, do médico psiquiatra. Não à toa, não à toa, a DPF que eu apresentei e o PDL que nós aprovamos na Constituição de Justiça conta com o apoio de conselhos regionais de medicina da Associação Brasileira de Psiquiatria. Os psiquiatras do Brasil apoiam nós derrubarmos essa medida absurda do Conselho Nacional de Justiça. Então, essa é uma matéria muito importante. Eu fico feliz que depois de dois anos de luta a gente tenha conseguido trazer para o plenário da Câmara dos Deputados e já nos mostrou o painel da obstrução do governo que nós conseguimos ter maioria e nós vamos aprovar essa medida. Não se trata e é mentira ou coisa de gente que está mentindo ou coisa de gente que não leu o relatório que está voltando com o manicômio. A gente está tratando de hospital psiquiátrico de custódia onde há o tratamento e isola-se da sociedade aquele que cometeu crimes graves e que possui transtornos mentais graves para concluir, presidente e que possui transtornos mentais graves o CNJ mandou como regra criminosos deste calibre irem para tratamento ambulatorial no SUS se o SUS já é sucateado já tem problemas estruturais em outras áreas da saúde na saúde mental quem precisa dessa atenção sabe do que eu estou falando não há a menor estrutura para receber esses que hoje estão internados de hospitais psiquiátricos de custódia não tenho a menor dúvida de quem está no SUS não quer estar na fila com essas pessoas estando junto então uma medida importantíssima que nós vamos aprovar hoje no plenário da Câmara obrigado presidente sim, 238 não 111 abstenção 2 está aprovado estão prejudicados a proposição inicial as apensadas e salvados os destaques e não tem mais não tem mais não tem mais não tem mais a proposição inicial